Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A Associação Cavaleiros da Lagoa está promovendo a Tarde do Pastel, no dia 10 de agosto, ao preço de R$ 2,50 o ticket, que dá direito a um pastel grande. O objetivo dos associados é angariar fundos para, no dia 12 de agosto, participar do acendimento da chama crioula no município de Triunfo, na região carbonífera do estado. Após a cerimônia, os cavaleiros seguem na tradicional cavalgada para trazer a centelha farroupilha para o município de Itapes. Para adquirir um ticket de pastel, procure um dos associados ou então a empresa Duda Gás, na Avenida Assis Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL